Trabalhador é encontrado morto numa cova rasa após ser sequestrado. São 5h48 em Brasília. O corpo do pintor Gil Glebes Buriti Zamerim, de 41 anos de idade, foi localizado na manhã de hoje em uma cova rasa na zona rural de Eunápolis. Ele foi vítima de sequestro. O principal suspeito de cometer o crime é Amor Santos Moreira, de 24 anos. A suspeita da polícia é que após uma crise de ciúmes, ele cometeu o crime porque desconfiou que Gil Glebes e a ex-mulher estavam tendo um relacionamento amoroso. No dia do sequestro, Gil Glebes estava em casa no bairro Delta Parque com a ex-mulher de Amor e uma amiga. Por volta de meio dia, ele decidiu levar essa amiga para casa, enquanto a ex-companheira de Amor permaneceu no local. Quando Gil Glebes chegou aqui no bairro Sapucaíra, o suspeito atacou com coronhadas e o colocou no banco traseiro do veículo e libertou a passageira. Depois, Amor foi até a casa de alguns parentes e pegou a própria filha de apenas 3 anos de idade, fruto do relacionamento dele com a ex-mulher. Em seguida, ele foi em direção ao bairro Delta Parque na tentativa de localizar a ex-companheira também, mas ela conseguiu fugir a tempo. Em depoimento à polícia, a ex-companheira de Amor relatou que durante o sequestro de Gil Glebes, ela chegou a receber um vídeo feito pelo suspeito, que mostrava a vítima ensanguentada dentro de um veículo. Horas depois, ela recebeu uma mensagem de texto enviada pelo celular do próprio Gil Glebes, que dizia que ele estava em um matagal e que iria morrer. Um dia depois do desaparecimento do pintor, o carro dele foi localizado às margens da BR-101, nas proximidades do município de Itajimirim. O veículo foi levado para o pátio da Delegacia de Polícia Civil para passar por perícia. Nesse mesmo dia, um homem, identificado como Felipe dos Santos Santana, de 21 anos de idade, suspeito de envolvimento no sequestro, foi preso pela polícia militar quando estava a caminho de Eunápolis. Com ele, a polícia encontrou um revólver calibre .38 municiado. Já Amor segue foragido. Segundo a polícia civil, ele já tinha envolvimento com a criminalidade, com passagens pelos crimes de sequestro e homicídio. A polícia civil, ele já tinha envolvimento com a criminalidade, com passagens pelos crimes de sequestro e homicídio.